São Paulo da Cruz São Paulo nasceu em Ovada, Itália, em 1694, de piedosos pais, que muito educaram o filho no cristianismo. Foi o segundo de 16 filhos, quando jovem de oração e contemplativo, fez uma aliança com os colegas, a fim de meditarem a paixão e morte de Jesus. De início trabalhou com o pai, e não sentiu chamado ao sacerdócio, mas ao apostolado. Aos 19 anos, ouvindo uma exortação do pároco, sentiu-se profundamente comovido e resolveu entregar-se inteiramente ao serviço de Deus. Assim, partilhou com o bispo o impulso de propagar a devoção à paixão e morte daquele que morreu por amor à humanidade e a salvação de cada um. Enviado pelo bispo, tornou-se instrumento de conversão para milhares, até que o bispo ordenou o sacerdote, e mais tarde o papa deu-lhe a licença para aceitar os candidatos em seu anubiçado. Nasceu desta maneira a Congregação dos Padres Passionistas, com a finalidade de firmar nos corações dos fiéis um grande amor à paixão e morte de Nosso Senhor, através das missões populares. Além da Congregação dos Passionistas, fundou também um Instituto Feminino de Estrita Clausura, as Irmãs Passionistas. Profundo devoto da Sagrada Paixão, o fundador São Paulo da Cruz, desde que começou o apostolado sozinho, não abandonou o hábito preto, a cruz branca e as duras penitências, como se alimentar de pão e água e dormir no chão. Depois de muito evangelizar, também através dos seus muitos escritos e alcançar milagres para o povo, associou-se à cruz e à Nossa Senhora das Dores, para entrar como vitorioso no céu em 1775, somando 81 anos de idade. O papa Pio IX canonizou-o em 1867. O seu corpo venera-se na Basílica dos Santos João e Paulo. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Até mais.